Jairo, isso é o futebol? Olha, é... Acredito que foi um jogo bastante complicado, tanto pra nós quanto pra eles Foi um dia que a gente talvez não estava nas melhores tardes Mas o futebol é feito dessa maneira Acredito que no final a gente soube aproveitar os minutos finais ali e sair vitorioso Como é que foi enfrentar o Paulista? Olha, é... Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Paulista É... Fui criado lá, então... Na verdade, há tempos atrás, quando a gente foi revelado Se fosse por mim, não teria saído de lá tão cedo, né? Então a gratidão é imensa pelo clube que me projetou, que me colocou no cenário nacional E isso eu sou grato pelo resto da minha vida E é sempre importante, sempre diferente, enfrentar uma equipe como o Paulista O Vale do Esportivo Brasil, ele estava lutando pra não cair até rodar dos anteriores Mas o objetivo do time é G8, é conquistar o acesso e chegar à Série A2 no ano que vem? Olha, é... Desde o início, é claro que eu vim estrear agora na décima rodada, então... Foi seu segundo jogo, então? Foi meu terceiro jogo, então... É... Até por vim de lesão, vim de um longo tempo sem jogar Mas acredito que... Pode ter certeza que a equipe do Deportivo vai brigar até o final aí pra ficar com uma dessas vagas do G8 aí E a estrutura do clube? É uma das melhores que você já passou na sua carreira? Olha, é... É bastante interessante às vezes a gente falar, porque nós estamos numa Série A3 E com certeza a estrutura, ela é totalmente diferente das outras equipes da Série A3 Tenho certeza que talvez uma ou outra equipe vai ter a estrutura que você tem no Deportivo Brasil A gente tem que usufruir, aproveitar desse tudo e claro, como eu disse pra você Galgar aí uma vaga dentro desse G8 Agora você falou da candidatura ao Paulista Você pretende voltar ao Paulista, quem sabe encerrar a carreira no Galo E ver essa situação do Paulista Agora... Agora você não deve mais enfrentar o Paulista Você vai torcer pro clube e não cair pra quarta divisão Que seria praticamente o fim do clube? Olha, como eu disse pra você, eu acho que eu vou acompanhar o Paulista pelo resto da minha vida Claro que se surgir uma oportunidade de encerrar no clube onde eu comecei Será de suma importância pra mim e vou ficar muito contente com o convite Claro que ainda tem um longo tempo até esse momento aí Mas onde a gente estiver, a gente vai estar torcendo pra que o Paulista possa voltar aí à primeira divisão A jogar contra os grandes e com certeza vai dar certo